Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, a gente está eu e o Hélio e o Hélio, beleza? Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para fazer mais uma exploração, só que hoje o local que a gente está, o Hélio que me trouxe. Ele disse que já sabia desse local aqui e ele trouxe eu aqui hoje para poder fazer a exploração. O que que acontece aqui? Então Thiago, eu não vou saber te falar certinho qual que é a história daqui do local, só que várias pessoas que eu conheço já me falou desse lugar e falaram que é mal assombrado. Aqui não foi uma, nem foi duas, foi várias pessoas e dizem que é assombrado. Eu não consegui, ninguém soube me falar realmente o que é isso aqui, só que provavelmente devia ser alguma, um garimpo ou alguma coisa que relacionava muita gente, porque a gente vai ver ali, tem banheiros coletivos, tem várias coisas que... Você já viu aqui de dia, né? Já, já dei uma olhada aqui já e de dia já é bem sinistro. Mas de noite você nunca veio? De noite não, de noite não. Então galera, hoje a gente vai fazer a exploração aqui nesse local aqui, indefinido, que a gente não sabe o que que é, mas como ele disse, falam que é assombrado o local. Então vamos fazer a exploração hoje para a gente estar vindo aqui um dia fazer a investigação, ver se realmente é assombrado e qual é a história desse local. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bora lá, Wellington. Bora. Bora lá, galera, vamos ver o local aqui. Ó, o Matos está tomando conta, hein? Você acha que poderia ser alguma coisa de garimpo, assim, se fala? Cara, eu acredito que sim, é alguma coisa que agrupa muita gente, pelo jeito das coisas serem ali. Tipo, por exemplo, bastante banheiro coletivo, bastante placa, assim, de generalizando bastante coisa. Então devia ser um lugar, assim, que envolvia muita gente. Podia ser uma construção aqui que eles deviam ter ideia de fazer, aqui uma construção bem grande. Esse aqui é o local? É, esse aqui é o local. Caramba, cara. Mas parece que está trancado aí. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Olha lá, ó, por exemplo, aquela placa de madeira ali, ó, devia ser um estoque. Não sei se eles usavam para minerar ou se era um lugar que eles deixavam para fazer uma futura construção grande. Entendi. Ou talvez poderia ser alguma construção muito grande, né? Ou talvez uma empresa, né? O começo de uma empresa que eles iam construir aqui. Bom, pelo que a gente vê aqui, ó, já tem um negócio de sinalização. Olha lá. Tem alguém aí? Oi? Boa tarde. Caramba, cara. É tudo feito de madeira. É, então. Ó. Rosário. Você acha que então ficaram muitas pessoas aqui dentro? Eu acredito que sim. Ó, bastante placa de sinalização, tá vendo? Ah, de aviso. É, de aviso. Ó, tem uma pia aqui, ó. Qualquer coisa liga a lanterna. Deixa eu ver isso aí. Galera, aqui é uma pia. Provavelmente o pessoal lavava a mão aqui, alguma coisa assim. Cara, tem um higiene, 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 mantém esse localzinho. Tá vendo, é tipo mensagens assim, meio generalizando pra todo mundo. Eu acho que eu acredito que seja. Olha lá, lá também a gente não tem proibido formar nesse local. Caramba, tô. Olha, tem um negócio aqui, cara. Uma escora. Pelo jeito, faz bastante tempo que tá abandonado, né? É, pelo que parece aqui, pessoal, faz bastante tempo que o local tá abandonado. Ó. Tem buraco pra todo lado aqui, se chover, chove tudo. Ué, tem isso aqui, cara. Só que tem uma coisa aqui dentro. Abre aí. Não, tá vazio. Pessoal que passa aqui na estrada, aqui perto, tem bastante relato que escuta grito, de madrugada. Ah, é? Algumas coisas assim. Então, aqui tem bastante fama de ser assombrado. É, aqui é bem... Bem tenebroso. Tem alguém aí? Oi. Ó, aqui o telhado já não tem, galera, ó. Se liga. Tem uma pia aqui, ó. Oi, tem alguém aí? Vê se tem água aí. Ó, tem água. Tem água. Uma outra pia. Aqui eu acho que seria um... Como se fosse um mitório, né? Ah, um mitório, né, cara. Aqui, aparentemente, é um banheiro coletivo, ó. Um mitório, várias cabines. Chuveiro, ó. Caramba, cara. Chuveiro também, cara. Vamos dar uma olhada aqui pro outro lado. Aparentemente, isso aqui tá abandonado há muito tempo, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. escutou? Será que tem alguém aqui? Oi! Parece que ele aqui de dentro né? Liga a lanterna aí. Caraca, melhor é isso? Tem alguém aí? Ok? Ok? Ah, tá chegando aqui, um pouquinho? Ok? 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 Galera, parece que tá cheio de arquivos aqui. Muita teia de aranha. Cara, isso aqui é coisa de vacina hein? Que aparentemente deve ser um lugar onde a gente queria guardar ferramenta e também era um escritório com essa prateleira aqui ó. Aparentemente olhando assim parece ser... meio que é onde guardavam... Os objetos deles né? É, tem bastante coisa aqui né cara. Será que dá pra subir aqui? Bastante coisa abandonada aqui mano. Ó, muitos arquivos. Olha essas gavetas aqui. Caderno... documento... Cheiro forte. Cheiro forte. É, cheiro forte mesmo. Tem nada. Olha o que eu vi aqui. Muitas chaves parece. A gente vê alguma coisa meio estranha tá? Uhum. Posso ajudar nas investigação. Certo? E depois a gente dá uma olhada nesses arquivos. Tentar descobrir alguma coisa. Tem bastante resto de ferramenta né? Tem. Aqui tem algumas coisas mas parece que tudo que tá aqui não presta. Tudo velho né? Tudo velho. O velho do último lado que eu não vi. O velho do último lado que eu não vi. O papel. Sim. Devia ser a etiqueta de... Marcando o que que é. É. Que devia ser tipo um... Legislação. É. Até que é lixadinha. Que devia ser um almoxerifado, alguma coisa sabe? É. Cara tem um negócio aqui. É um corrimó. É um corrimó. Tem um filtro aí mano. É um filtro. 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 Bem antigo aqui já hein? Faz bastante tempo. Entendi. Então pessoal. Se vocês gostou deixa muito like. Se inscreve no canal para quem não foi inscrito. Qual será o mistério aqui deste local? Será que aqui realmente era um garimpo? O que será que era aqui? Deixa nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.